Do corte de cabelo a emissão de documentos. Foi assim que começou a manhã de sábado no Templo Providência da Assembleia de Deus em Belém do Pará, que completou 33 anos de trabalho missionário. E em celebração, a igreja junto aos voluntários promoveram a Ação Solidária, que atendeu os moradores do bairro com consultas médicas e atendimento jurídico. Uma manhã cheia de opções para quem buscava os serviços. Clínico geral, nós temos aqui cardiologista, oftalmo, nós temos aqui atendimento jurídico, temos corte de cabelo para a comunidade. E eu louvo a Deus e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. A procura foi tanta que a rua em frente ao Templo ficou tomada. Alguns em pé, outros sentados. Mas com a certeza de que todos ali seriam atendidos. celebrações como a Ação Solidária reforçam o verdadeiro papel social da igreja na comunidade. Que é servir a Deus e ao próximo com alegria.